Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui com mais um top 10. Mods de dimensão dessa vez, cara. Isso aí, cara. A gente trouxe aqui 10 mods que vão mudar o teu jogo aí no quesito de adicionar várias dimensões, cara. Tem mods que vai adicionar uma dimensão, tem mods que vai adicionar duas e tem mods que vai adicionar várias dimensões, cara. Tem mods de aventura, tem mods lindíssimos, tem até macacolândia, cara. Tem macacolândia, isso aí. Vambora? Vambora, então ó, já curte o vídeo, compartilha pra que ele chegue a mais pessoas. Bom pessoal, o desse mod é o mod Extra Utilites, que não é muito bem o mod de dimensão não, mas ele adiciona a famosa dimensão Deep Dark, cara. Que é a dimensão que adiciona aí muitos minérios, cara, de forma muito mais fácil de você pegar eles, né. Essa dimensão é muito usada em mod Packs, cara, porque lá você minéria muito mais fácil. Você cava e você acha minérios de forma muito mais prática e rápida, né. Uma dimensão aí funcional que vai te ajudar bastante na sua gameplay, certo? É, cara, parece Moria, cara. Então aumenta o brightness aí do teu jogo, cara, é sinistro. Que tu vai descendo, tu vai vendo as pedras assim, sei lá, que tite de pedra, cara. Pra chegar lá, ó, você vai botar aqui o seu caixa inteiro, você vai pegar muita cabossona aqui, ó, vai comprimi-las aqui, ó, tá vendo? E você faz aqui, ó, um círculo aqui em volta, pronto, fez o portal. Bota ele aqui, sobe nele, chega aí. Beleza, aqui é a Deep Dark, você pode aqui, ó, cavar. Cuidado, hein, aqui você tem que vir bem equipado já, cara, aqui você vai ter que cavar aqui, ó. Aí, ó, vai ter esse lugar aqui, ó, bem amplo aqui, ó, bem sombrio. E aqui embaixo, ó, já tem muito mais minério que o normal, cara. Achar diamante aqui é muito fácil, velho, muito fácil. Você já percebeu que é um lugar extremamente escuro, ou seja, muitos mobs ofensivos. Então, venha preparado pra minerar e pra batalhar. É, sim, exatamente. O nosso número 9 é o The Midnight. Cara, é um mod incrível de dimensão que adiciona uma realidade obscura, cara, insana. Ele é muito bonito, muito, muito bonita mesmo, cara. Lembrou muito aí o Better Ends, que é um mod que a gente vive trazendo aqui no canal, de tão belo que a gente achou esse mod. É mágico, velho. É, cara. A princípio não parece ser grande coisa, mas, cara, ele tem uma magia por trás dele, né. Ih, a música, cara. Com os mobs que ele adiciona, brilhantes. A ambientação dele é muito boa. É, tem uns mobs lá também, uns alces brilhantes também, brilhosos, né, cara. Com cores diferentes. É muito maneiro, muito maneiro esse mod. Muito bonito, cara. A exploração, pra aventura. Mostra totalmente novo aí pra você explorar e se divertir. Bora ensinar como é que vai pra lá. É, pra você chegar aí na dimensão, cara, você vai ter que esperar ficar de noite. Aí você vai ver essas fendas assim, ó. Essas fendas aí, meio diferentes aí, ó. Pelo mapa. Primeiro, cuidado, que já sai um bicho louco daqui de dentro, que vai acabar matando vocês. Aí você pode ser sugado pela fenda e você vai aparecer na dimensão da meia-noite, cara. Que é lindíssima, né. Sem contar os raios vermelhos, cara. Cara, é muito lindo. Quando vocês verem, vocês vão entender. Dá uma ótima imersão, né, cara. É muito imersivo. Dá, cara. O som também, o som dele parece muito Dynamic Surrounding. Cara. É verdade. Vamos jogar, vamos jogar. O nosso oitavo mod é o Elemental Dimensions. Um mod aí que eu curti muito, cara. É simples, mas eu curti muito porque ele vai adicionar dimensões elementais, cara. Tem a dimensão da água, do fogo, tá ligado? Do ar. Gostei muito, cara. E cada dimensão vai ter um boss, um boss diferente em cada dimensão. Isso é muito legal, cara. Boss diferentes e mobs diferentes pra você ir lá e derrotar, né, cara. Você vai entrar, velho, você já vai ganhar umas missões. Deus vai falar com você, o Deus da dimensão vai falar com você e vai te passar aí as suas tarefas na dimensão lá. Cara, isso é muito japonês. É muito secar isso. Pra chegar lá, cara, você vai achar esses portais aí pelo mundo com esses guardiões aí, ó. Aí você pode aplicar a pedra elemental que você pode ver como faz no Jay e entrar na dimensão escolhida aí, cara. Exatamente. Cuidado com esses guardiões, porque eles ficam respawnando. Eles não somem, não. Então, entra logo no mundo. Como você pode ver aí, cara, as dimensões são bem vastas, cara. Eu curti muito a dimensão do até aí, cara. Olha o queirado pra esse Halo, cara. Tem uns castelos, assim, legais. Muito amplo aí, cara. É bem divertido, cara. Pra você entrar, explorar, matar os cinco bosses. Só que nisso, são várias horas de gameplay. Vários itens pra você conseguir. Por isso, esse mod não poderia estar de fora desta lista. E o nosso número 7 é o Tropicraft. O famoso Macacolândia. Cara, é um mod muito maneiro. Uma dimensão simples, só que muito boa. Basado em países tropicais aí, né? Como Brasil, Colômbia, nossos países aí da América do Sul. Havaí também, né? Lá da América Central. Um pouco da Flórida também, né? Pra entrar, cara. É muito simples. Tu vai pegar uma cadeira de praia, vai apontar pro pôr do sol e tomar um golazão brago. Morou? Vai acordar de ressaca em outra dimensão. Filho. É, sinistro, velho. Tem que lembrar da hora, velho. Tem que ser no pôr do sol, senão não funciona. Tem que ser no pôr do sol, senão não funciona. A gente pode tomar, ó. Penalha, penaculada. Ou então a caipirinha. Tem caipirinha, cara. É cheio de bebidas tropicais aí, né? Tem a nossa amada caipirinha aí. Nossa bebida de limão e cachorro. Tu vai acordar, cara, nessa dimensão tropical aí, ó. Sinistra. Onde você encontra povos indígenas, diversos móveis tropicais, como macacos, iguanos. Tem até a cabeça de Ilha de Páscoa, cara. Parado como pedra. E tem umas menores hostis que tu pode bater e matar. O legal, cara, é que os índios não são tão burros igual o Villagers, cara. Eles interagem com o mundo. Você pode ver aí, ó. O Índio caça, ele... Faz oferenda. É. Enfim, já deu pra perceber que esse mod, cara, é muito divertido. E se liga nesse macaco, cara. Olha que macaco incrível. E esse aqui, cara, é o melhor item do mod. O famoso bigode. Beleza. O melhor bloco de modição é esse aqui, velho. Bigodão. Tocar tambor, né, cara? Lembrei disso agora. É verdade, cara. É verdade. Tu pode tocar até funk. E por isso, você não poderia ficar de fora dessa ali. Não, 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 não. O nosso sexto mod é o Abyssalcraft. Já apareceu naquele nosso vídeo horrendo lá. O mod de aventura, né? O nosso primeiro vídeo do canal. Nosso primeiro top 10. Um vídeo horrível que você não deve ver. Mas se você quiser ver, tá no card aí, né? Então, o mod, ele vai adicionar quatro dimensões, cara. Esperadas no nosso amado Lovecraft, né? Faz contos aí de terror. Um terror existencialista. Quatro dimensões macabríssimas. É o mod... Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. É, cara, isso aqui é a definição do sinistro. É só mob bizarro, cara. O tamanho desse bicho aqui, cara. Olha o tamanho disso. Imagina estar aqui no Survival, cara. Boa sorte pra vocês. Mano, é o mod de terror, velho. No mundo vai dar as pau numas coisas aí, velho. Uns buracos assim que você entra lá, cheio de verme gigante, velho. Bóbulo bizarro. Cheio de lesma gigante, cara. Mas é um mod de terror, mas é focado em exploração. Tem um pouco de magia, rituais, com diferentes oferendas aí. Pra você começar no mod, você vai ter que criar aqui o Necronômico, que também é do Abyssalmist. Você vai fazer ele com carne, zumbi e ferro em um livro. Vai criar aqui o Necronômico. Vai te buscar praticamente tudo que você precisar saber do mod pra você avançar aí na sua jornada. Aí você pode ir seguindo aqui, ó. A campanha. Vai ser uma campanha, né? Você tem que fazer passo a passo pra você ir avançando no mod. E ele é muito grande, velho. É um mod muito tenso aí, com vários bosses. E te dá aí muitas horas de aventura aí. Esse aqui realmente vai ser muitas horas, porque é um mod bem complexo, velho. Ah, exatamente. E também tem dois biomas no Overworld, que é montanha e floresta. Também vale ressaltar aí que você vai ter que começar por lá, né? Você vai ter que começar formando lá. Com o daí ele adiciona mais ou menos uns seis novos biomas aí. E por isso, eu não poderia ficar de fora dessa lista. Para com isso, cara. E o nosso número cinco vai para o Divine RPG. Um mod muito conhecido aí por muitos. Já apareceu aqui no canal já. E, cara, esse mod, ele é incrível. Adiciona mais de oito dimensões. Mais de cem mobs, cara. Vários e vários itens, na moral. Aqui, ó. Eu vou passar aqui. Aperta o teu E aí, cara. Aperta o teu E aí. Se liga, aqui, ó. Aqui a gente tem a agricultura do mod, aqui, ó. Que é a comida aqui, ó. Que tem as comidas do mod. Founders. É muitas armaduras aqui, ó. Muitas armaduras. Muitas. Muitas ferramentas e muitas espadas, cara. É um mod completinho aí, né, cara? Completo. Incrível. Adiciona uns mobs muito bizarros. Cara, são nove dimensões, cara. Dá uma olhada em alguma delas aí. Bora, vai ver um pouco de gelo. Ó, que bonito, velho. Eita. Parece Game of Thrones, velho. Parece mesmo, né? The winter is here. Já tem um bicho. Ó, aqui, ó. Ó, um bicho aqui. Esse bicho, velho. Duas cabeças. Tá vendo um monte de bicho bizarro aqui, cara. Aqui tem um... Ah, não. Ele é um zumbi. Pensei que fosse um cara. Pensei que fosse aqueles caras da neve. Qual o nome? Os yetis. Os yetis. Chega aí. Bora aqui na dimensão do pesadelo, cara. Tem que dormir nessa cama aqui, ó. Ih, tem que ser num lugar escuro. O meu já foi. Cheguei. É, eu dei também. Mano, esse lugar aqui é irado, velho. Parece que a gente tá maior, né, cara? Parece que a gente tá voando. É, muito bizarro, cara. Olha isso aí. Que que é isso aí? É um parquinho, parece. Isso aqui é um dos piores, pesadelo. E aqui tem como descer aqui, ó. Aí, ó. Ah, aqui atrás. Vai descendo. Ai, meu Deus. Tem um bicho aqui, ó. Que que é isso? Um bicho bizarro, cara. Claro que está agora o portal divino. Entra aí. Olha só. Que lugar bonito. Parece o Aether, né, velho? Só que é um Aether meio pirata, né? É, o Aether do Paraguai. Por que que o coelho tá fazendo barulho de gato? Eu mutei ele pra não atrapalhar o vídeo. Calma aí. Olha lá. Cara, por que que o coelho tá fazendo barulho de gato, cara? Acho que é um coelho não, velho. Isso não parece um coelho. Tá, mas tá escrito coelho. Tá? Tá. Coelho. Ai, que bizarro. Aqui vai nascer algumas estruturas aqui, né? Que legal. Estruturazinhas aqui com o loot. Que bom, tem três trancas, velho. Pra perceber aí, né? O mod é muito extenso, muito exploração, muito loot, muitos itens aí. E por isso ele não poderia ficar de fora dessa lista. Exatamente. Nosso quarto lugar já apareceu aqui no nosso canal. Ele é o Aether Mod. Um mod clássico aí pro Minecraft que muita gente conhece. E a gente já fez um vídeo só dele no canal, cara. Confere aí no card. Só pra vocês ficarem ligados rapidinho sobre o que que ele é, cara. Ele é um mod que adiciona uma dimensão incrível, cara. Uma dimensão aérea, como já diz o nome, né? Uns bichos voadores, umas dungeons assim, loucas, inspiradas na Grécia Antiga, assim, no alto. Cara, vários bosses, missões, itens. É muito bom. É um jogo novo, né, cara? Você vai entrar pra ser um jogo novo. Então, cara, se ficar interessado, dá uma olhada aí no card. No vídeo a gente fala muita coisa do mod. A gente anda bastante pelo mod, dá uma boa explorada. Então, se você ainda se interessou aí, velho, só ver o vídeo que você vai aprender muita coisa do mod, né? Exatamente. E por isso, ele não poderia ficar de fora dessa lista. E o nosso terceiro mod é o Atom 2, que já apareceu no nosso vídeo de aventura. É, o Top 10 é o nosso mod de aventura. Muito bom o vídeo, muito bom. Ele vai adicionar essa dimensão aí, cara, do deserto. Que é uma dimensão sinistra, cara. Tem vilas, tem dungeons, muitas dungeons, cara. E tem nove biomas, cara. Tipo, tipo a Labassa também. É, pô. Curte o One Piece aí. Vai ter novos bosses, como, por exemplo, o faraó, tá ligado? Cara, quantas variantes tem o faraó, cara? Doze. Doze variantes do faraó. Então, pode dizer que são doze bosses? É, quer dizer que são doze bosses. É, pô, sinistro. Tem o melhor de tudo, que é o camelo. É. Aquele camelo é muito bom. Aquele camelo é brabo, velho. Bravo demais, bravíssimo, cara. Melhor coisa do mod, hein? Pra chegar lá, você vai fazer um portal, você vai fazer uma piscina de sandstone. E vai encher de água e tacar um escaravelha no meio. Você faz com ouro e diamante, você vai poder ir pra lá. Exatamente. Começar a sua aventura desértica aí, no paraíso da areia. E por isso, é um mod muito bom de exploração. E por isso, ele não poderia ficar de fora dessa lista. É, isso aí. Aí, mano. Seguindo contra o C aí, ó. O mod 2 é o famoso Twilight Forest. Que vai adicionar a famosa Floresta do Crepúsculo, né, cara? Aquele lugar ali incrível que, pô, já apareceu aqui no mod de aventura. E a gente já fez um tutorial só desse mod, cara. Cara, cara, tem um vídeo só dele, cara. Só dele. Que é a parte 1, a gente vai fazer a parte 2 ainda. Porque o vídeo dele foi bem. Bom, e o que o mod faz? Ele vai adicionar uma dimensão nova, cara. Cheio de bosses, cheio de aventuras. Tem muitos bosses aí que você pode ir enfrentando eles, tá ligado? Pode ir avançando no mod, liberando novos locais do mapa e tal. E aí você pode enfrentar novos bosses, conseguir novos itens. Minha parte favorita foi o labirinto, cara. É. Inspiradaço lá no mito do Minotauro grego, né, cara? Pô, aquele labirinto foi insano demais. Pô, tem bosses incríveis, cara. Tem o Ghast, tem a Hydra, tem a Naja, tem o Lich. Cara, é um mod que vai tirar muitas horas de gameplay, cara. Vai, vai. Você vai perder muito tempo nesse mod, cara. Vai jogar bastante, vai se divertir muito. Muito divertido, sim, sim. Vai ser uma grande aventura. Pode muito bom. E se você quiser aprender a jogar, se você não sabe como é que joga, clica no card aí pra você aprender. Porque o tutorial é bem explicativo, vai te ensinar tudinho. Cara, no nosso número 1, a regra é a seguinte. Se mudar o menu, pega o top 1. Cara, esse mod, ele muda completamente o jogo, cara. Você fica numa experiência survival independente, cara. Sinistra, de várias horas de gameplay, cara. Eu diria que talvez seja o mod que mais adicione horas de gameplay aqui da lista, cara. Sem sacanagem. Obviamente, é uma nova dimensão. E uma dimensão, cara, de árvore. São os Between Lands, como diz o nome, cara. E é incrível. São milhares de criaturas e monstros novos pra você batalhar, pra você conhecer, interagir. Vozes pra derrotar, cara. Biomas únicos, estruturas, torres, loots. Cara, é insano. É um jogo novo, é um jogo novo. É tipo o Toilet Forest. Inclusive, eu acho que o Toilet Forest é maior. Mas como o Toilet já apareceu tantas vezes aqui, a gente decidiu colocar esse aqui primeiro, né? Pra dar uma moral pra ele, né? Exatamente, cara. Pô, tem sistema de erva. Tem, pô, 30 novas misturas aí pra você falar, cara. É, cara. É o mod aí que se compara ao Toilet Forest, né? É, exatamente. É tão complexo quanto o Toilet Forest. Mais de 350 itens, mais de 300 isso, aquilo. Cara, é muito bom. Os Souls também. É um jogo novo, basicamente. É, enfim. Vocês já entenderam, mas, cara, sabe o que me cativou mesmo nesse mod? A gente tava andando de boa, cara. De boa lá. E do nada, comecei a ouvir uma musiquinha. Eu subi e tinha um bichinho tocando violino, cara. O Zelda, velho, ele lembrou muito o Zelda C, velho. O Zelda é muito dado. São os caras. Aquilo lá me tocou de uma forma, cara. Eu lembro. Eu sou música, igual você que eu sou música. Eu sou música. Pra chegar lá, cara, aqui, ó. Você bota aqui uma sapling e usa um talismã do pântano. Tadá! Já pode entrar na Betweenland, né, cara? Exatamente. E começar a estar jogada por aí pelo mundo das árvores, das ervas e dos bichos com violino. Curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, curte do mesmo jeito. Compartilhe o vídeo pra que ele chegue a mais pessoas. Comenta aí embaixo, ó, quantos conteúdos que vocês querem assistir. Que a gente vai ler e vai fazer vários conteúdos novos pra vocês aí de muito bom grado. E um minuto de silêncio pela música de violino do bicho. E um minuto de silêncio pela música de violino do bicho. E um minuto de silêncio pela música de violino do bicho.